Olá combatentes do canal Arte da Guerra, aqui quem fala é o comandante Robinson Farinazo, eu sou militar da Reserva da Marinha e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militar estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, dê o seu like, compartilhe, coloque nos seus grupos de Telegram e quem quiser ajudar com super sticker ou super chat, você estará ajudando aí ao crescimento do nosso canal. Ao público inglês e americano que está nos assistindo, nós solicitamos aí que vocês coloquem nas mídias dos respectivos países. Bom, dito isso, nós vamos conversar hoje sobre uma questão de treinamento, de formação do exército ucraniano. Nós vamos lembrar que o exército ucraniano hoje, ele está mais ou menos na sua quarta versão aí, por volta aí da batalha de Mariupol ele foi destruído, depois em Bakhmut destruído de novo, na ofensiva, na tão propagada ofensiva de verão ucraniano, ele foi destruído mais uma vez, agora ele deve estar por aí na quarta versão, sendo que a Ucrânia tem uma dificuldade muito grande de recrutar seus efetivos. O ocidente está investindo com o que pode com os seus treinadores, seus técnicos. Só que nós temos que lembrar o seguinte, o exército ucraniano consegue até formar o soldado individualmente, embora haja muito questionamento sobre a qualidade desse soldado em termos daquilo que ele precisaria, que se espera dele. Agora dificilmente, dada a exigualidade do tempo, o exército vai conseguir formar batalhões com certo entrelaçamento, uma capacidade de agir coletivamente e muito menos brigada, porque nós sabemos que não basta apenas mobiliar esses corpos de tropa com soldados, você precisa de quadros, você precisa de oficiais, sargentos, especialistas, etc. E isso é muito difícil formar e também integrar esse pessoal efetivamente. Eu lembro que a Ucrânia perdeu muito dos seus oficiais e sargentos nessa guerra. Agora, nós temos que lembrar de duas outras guerras que tinham características similares, o Afeganistão e o Vietnã, onde os americanos treinaram efetivamente os respectivos exércitos que agiam em acordo com as suas políticas e interesses. Só que o que acontece? Vamos pegar o Afeganistão, que é o exemplo mais recente. Na teoria, os Estados Unidos diziam que eles tinham um exército do governo do Afeganistão com centenas de milhares de soldados, ou dezenas de milhares, o que quer que seja. Na teoria, isso existia. Esse pessoal estava com uniforme, estava recebendo seu salário e foi treinado em tese para isso. Na prática, esse exército moronou em menos de uma semana. Por que isso? Porque não havia nenhuma integração, nenhuma vontade de lutar por parte desse exército. Não é o caso do exército ucraniano, que muitos deles lutam com muita valentia, acreditam efetivamente no que estão fazendo. Só que o que acontece? Os números que são exibidos pela OTAN e por Washington, ao contribuinte americano, eles não correspondem à realidade. São números que impressionam, etc. Mas se for feita uma análise, uma análise bastante profunda dos mesmos, nós vamos notar que não correspondem à realidade. O exército ucraniano hoje não é uma máquina de guerra azeitada e preparada para a realidade do que acontece efetivamente na guerra da OTAN. Eles não tiveram tempo efetivamente de treinar esse pessoal. Há corpos de tropa muito bons ali, um pessoal operador de drones, alguns na guerra eletrônica, na artilharia, etc. Mas é muito duvidoso que eles tenham uma infantaria coordenada no volume necessário a fazer frente do rolo compressor da Rússia. Então, na verdade, os números da Ucrânia enganam muito. Essa aqui é a grande realidade. Se precisa de dois anos e meia, três anos para se formar uma brigada integrada e a Ucrânia não teve tempo para isso. Então, o que a gente nota é que realmente é toda uma sucessão de auto-enganos e quem está pagando isso é o povo ucraniano que está morrendo aos milhares. Parece que os planejadores de Washington se esqueceram das lições do Vietnã do Sul e do Afeganistão.